Uma pessoa comprou quatro camisetas de valores diferentes, conforme mostra a tabela. Então, tá aí. Sabendo que em média... Aqui, ó, palavrinha. Em média. Já sei que o problema é de média, né, Marcão? Exatamente. O valor de cada camiseta é 40. Então a média dessas camisetas é 40. A diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi... Então, a gente precisa achar o valor do polo. Do polo. Pra saber se ela... É mais caro, é mais barato, ou não é nada. Ou se não é nada, exatamente. Então, vamos lá, pessoal, começando. O primeiro passo é você somar, né, isso daqui. Por quê? O que é média? É um conceito intuitivo, não é isso, Renato? Média é a soma dividida pela quantidade. Mas toma cuidado. Tem muita gente que fala que média é somar e dividir por dois, né? Alto lá. Eu vou orar por você se tu fizer isso, hein? Cuidado. Some e divide pela quantidade. Some e divide pela quantidade. Estão somando aqui, vai dar 45 mais 25. São 40 e 70 mais 30, sai. Então, vai ficar ali a média. Vai ser X mais 100, dividido por quanto? Por dois? Quatro. Não. Dividido por? Quatro. Isso tem que dar quanto? Quarenta. Quarenta. Show de bola? Está dividindo, vai passar para o outro lado. Multiplicando. X mais 100 igual a 160. 100 somando, vai para o outro lado. Gotinhas do saber, tia teteca. 160 menos 100 vai dar 60. Então, já substitui ali o polo, Renato. Aqui vale 60. 60. Cuidado que eles vão pensar que é vezes o inimigo agindo, ó. Botar aqui em frente, cifrão, 60 merréis. 60. Então, com certeza, o polo, ela é a mais cara. Ficou bem claro isso ali, que a polo é a mais cara. Qual é a mais barata? A regata. Então, a diferença, você vai diminuir ali, ó. 60 menos 25, que dá quanto? Fala, turma. 35. Morreu com o gabarito letra A. Jai Love, o Marco Vezinho da Vitória. Show de bola? Pronto. Pronto.